Mãe Amor, Mãe Amor, Anei andinga, Cina,進é na vida Cina! Amém! O que eu vi fazer é o carregulalho, uma boa gente vai, eu não vou, mas eu não vou, mas eu vou, porque eu vi ninguém a gente apoiou de vocês! Amém! Não quero! O que é? Não! O que é? Não! É muito bom! O que é? Amém. 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 Amém.